Juananja Ela responde pro跟大家 Que as duas vezes se tornaram assim O que sempre me equipe O alguém parece sua cara Fez destruído pra não ser Seu presidente Tinha um babaca Mas não consegui te evitar Você é um jeito estúpido de me estressar No começo não deu pra te valorizar Assim que os mentes sentam é sempre me zoar Mas algo mudou quando eu te vi Você sendo o príncipe que eu nunca vi Uma corda presa no peito Me puxando pra você Você é um dia que eu sempre e piu Você é um dia que eu nunca vi Você é um dia que você nunca tinha ocorrido Oh, say to me That ain't breeze What I'll never see Oh, you're perfect to me That love, love, I'll never see We can't get out of the way, love, let's not care about all O que eu quero é ficar com você Passo por cima dele só pra ver você Eu confio de repente, então eu paro pra mim Você gostou de mim e eu retribui Acho que você pode me aquecer Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu quero, não sei Who will say to me That ain't breeze What I'll never see You are perfect to me You are perfect to me May love, love, I'll never see We can't get out of the way, love each other Let us not care about all O que eu quero é ficar com você Passo por cima dele só pra ver você Eu confio de repente, então eu paro pra mim Você gostou de mim e eu retribui Acho que você pode me aquecer Amanhã acorda e vê o sol nascer E aí Hmm 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 Uh 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 Chloe Uh El